Olá galera, chegando aí para lhe apresentar um grande projeto É o projeto aluno VIP do professor Alan Vinícius Em que consiste este método? Trata-se do sistema de assinatura do meu site O site do professor Alan Vinícius Que engloba todo o meu acervo digital Envolve aulas de teoria Envolve aulas de questões através de um aplicativo exclusivo E englobando também os seguintes cursos Nós temos o curso da Embasa Onde eu ministro a parte da administração pública E da legislação da Embasa Da legislação específica da Embasa Nós temos o curso da UFBA Onde eu ministro a parte do direito administrativo Da lei 8.112 E a parte atinente ao estatuto e regimento Da Universidade Federal da Bahia Nós temos direito constitucional completo Com os diversos assuntos aí que são cobrados em concursos públicos Direito administrativo também de forma completa Envolvendo área fiscal, área policial, área de tribunais Áreas de universidades, de ministérios Então bastante completo A parte da lei 8.112 Que vem sendo também muito cobrada nos concursos federais Além disso, você como aluno ou como aluna VIP Tem acesso a todo o meu acervo digital Você tem acesso também ao simulado online voltado para a UFBA Ao simulado online voltado para a Embasa Nós temos também uma maratona de questões Que são postadas gradativamente, de forma semanal Diversas questões pelo aplicativo Estudos São 500 questões de direito constitucional 350 questões de direito administrativo 150 questões da lei 8.112 E 200 questões do estatuto e do regimento Da Universidade Federal da Bahia Ô Alain, eu gostei muito da proposta Eu quero me inscrever Eu quero fazer parte dos mais de 250 alunos VIP Que existem, tá? É um projeto de 6 meses apenas E já temos mais, repito, de 250 alunos Acabamos de aprovar O primeiro colocado no concurso da Agerba Para a Feira de Santana No cargo de técnico em regulação Acabamos de aprovar o segundo lugar Para especialista em regulação Aqui para Salvador Então, são números expressivos As inscrições podem ser feitas pelo site www.profealanvinicius.com Barra projeto aluno VIP Nós temos planos trimestral, semestral e anual Esses diversos planos possuem condições especiais Principalmente até o dia 31 de março Onde você poderá ainda fazer com um grande valor promocional Beleza, galera? É isso aí Venha ser VIP Vamos juntos estabelecer um plano de estudo E um projeto para a aprovação Valeu! Grande abraço! Barraço! Barraço! Sandro epsilon